A gente estava falando sobre o meeting, então o meeting, e aí a Roberta entrou na questão dela e eu vou resumir o que a gente já falou e aí ela continua. O meeting acontece 23 e 24 de novembro em São Paulo, na semana que vem já, a gente vai falar sobre prematuridade, sobre dificuldades alimentares, sobre alergia alimentar, sobre beber com restrição de crescimento intrauterino, então a gente vai falar sobre diabetes gestacional, a gente vai falar sobre consultório, como ter sucesso no consultório, enfim, e a Roberta vai falar sobre comportamento alimentar na adolescência. Eu fiz um convite para ela, eu lembro que logo que eu fiz o convite era sobre isso que ela estava falando, eu falei, Roberta, eu quero que você fale sobre comportamento alimentar em adolescência, mas com uma pegada de ferramentas práticas, era exatamente aí que ela estava falando, porque na hora ela falou, meu Deus, mas como, Andréia, 50 minutos eu ainda vou ter que dar as ferramentas, e disse assim vira, porque na verdade é uma coisa que você estava até elogiando, né, porque o meeting ele tem um pouco essa característica de dar ferramentas, de ter uma visão mais prática. O que acontece? A gente faz congressos, a gente teve o congresso da Abram, que foi um sucesso absoluto, foi incrível. O meeting ele é um pouco diferente do modelo do congresso e tem que ser, até porque eu faço para o mesmo público dois eventos com uma pegada totalmente diferente. Então quando você vai num congresso internacional, que a pessoa está ali o tempo todo dando atualização, o artigo e a prática dela bem sucinta, né, bem voltada para o que a ciência está dizendo, no meeting a gente tem menos palestrantes que vão falar por um período maior e com um tempo maior de discussão clínica. Na verdade os dois eventos são muito importantes, mas a gente quer fazer realmente por ser uma coisa, a ideia do meeting é você poder também levar suas dúvidas, é a pessoa que está lá na plateia poder interagir com a gente, levar as perguntas. Então vai ser muito interativo mesmo. Eu vou passar a bola para você, Roberto, só queria tirar uma dúvida que tem uma pessoa que já perguntou várias vezes, porque esse ano, pela primeira vez, a gente vai ter no meeting a versão online também. É uma coisa que assim, não era a minha prioridade, a minha prioridade é fazer o presencial e graças a Deus está cheio o presencial, está lotado, vai ser mais uma vez um sucesso, graças a Deus, mas os meninos me convenceram a gente abrir essa versão online, porque muitas pessoas às vezes não têm condição mesmo de chegar até o local do evento. Então às vezes a pessoa mora lá no final da cidade, do interior, e não tem condição financeira mesmo de ir, enfim. Então a gente abriu esse ano para que a pessoa também possa se inscrever para o online e ela vai receber, não é transmissão ao vivo, ela vai receber esse material depois, provavelmente até lá pelo dia 2 de dezembro, é a nossa expectativa, mas ela vai receber porque você estava falando que você vai levar as estratégias e ferramentas e me perguntaram, poxa, quem vai estar no online vai poder assistir? Claro que vai. Quem fizer o online vai poder ter acesso a tudo, a todo o conteúdo, vai ver os slides, vai assistir a palestra como se estivesse lá. Porém, eu quero dizer, a gente está nas últimas vagas para o presencial e eu quero dizer que as pessoas que podem de fato estar lá presencialmente não deixem de ir, porque realmente o online é só para aquela pessoa que não tem condição de estar lá, porque é o casamento da irmã, porque mora muito longe, está muito apertado. A gente quis permitir que essas pessoas tivessem acesso a esse conteúdo sem necessariamente estar lá. Porém, o networking, né, Roberta? Essa possibilidade de estar junto, de tirar as dúvidas, de conhecer profissionais, é realmente imperdível. Então quem puder estar presencialmente lá, se inscreva, vocês vão se inscrever a plenitude.com.br barra congressos, tem o site da Plenitude, o Insta da Plenitude, a gente ainda tem vagas para o presencial e o online só vai estar disponível até do dia 2 de dezembro, assim. Essas vendas para o online só vai ser até essa semana que acaba o meeting, depois as pessoas não vão ter acesso mais. E aí elas vão receber o material e vão poder estudar. Tá, gente? A gente fez isso, assim, é uma experiência. Eu vou ver no ano que vem, eu vou fazer um saldo sobre isso. A princípio, eu acho que está valendo muito a pena justamente para a gente poder possibilitar a nutrição materno-infantil chegar em pessoas que moram mais longe, que estão fora desse circuito de São Paulo, Rio, Sudeste e que às vezes dificulta, apesar de que a gente tem a gente até do Acre inscrita. Ah, que demais! É igual a minha pós. Na minha pós eu tenho aluno de Rondônia, eu tenho aluno do fim do curso lá de Porto A gente tem lá no comportamental também. O comportamental é a mesma coisa. Não é lindo isso? É. E o que elas aprendem uma com a outra é surreal. Porque a gente está ali para entregar, mas são todos nutricionistas, né? Então o que elas têm para dividir de experiência, de como elas utilizaram aquela informação, aquela evidência, então é muito enriquecedor. Mas eu achei legal também essa abertura do online e hoje é realmente uma tendência, né? Outro dia eu fiz uma pesquisa por aqui, eu falei, você prefere presencial online? E deu 50-50 e alguns presencial com online, para depois receber o online, né? O online. Porque a nova geração tem uma tendência de estudar em casa, de estudar online, né? Uma geração que nasceu com o iPhone na mão. Falar para eles largarem o iPhone é uma coisa. Não é a nossa, né, Roberta? Não é a nossa. Porque eu sou apegada ao presencial. Eu também. Eu preciso falar com a pessoa, preciso anotar no papel. Eu preciso. Eu preciso disso. Mas, por exemplo, a minha filha, a própria escola hoje oferece muita coisa online, atividade online, porque é uma tendência, né? A gente tem que ser adequada. Eu acho legal você abrir, porque se a gente não se adequar, é o que eu falo, né? Igual os nossos avós falavam para a gente. Nossa, mas o Lampião era tão bom, mas eu não fico sem a Lúcia, eu acendo quando eu chego em casa, né? É a mesma coisa falar para as crianças de hoje, né? Para os adolescentes de hoje, ou para essa geração que vem aí hoje. Ah, mas o presencial é tão bom. Mas se eu puder, de longe, assistir você, eu também quero, né? Se eu não tiver a possibilidade de estar presencial, pelo menos que seja online. Mas, obviamente, uma experiência não substitui a outra, né? Se você só pode online, faça online e não perca a oportunidade. Mas se você tem uma chance de ir no presencial, vá. Porque além das palestras, você tem o contato com os profissionais que vão estar lá. E a Deia fez um time realmente muito incrível para você poder ter essa troca com esses profissionais, além da troca que você tem dentro do meeting, né? Dentro do congresso. E eu achei, assim, demais, Deia. É, vai ser maravilhoso. Eu estava falando um pouquinho sobre a ferramenta. Na verdade, é uma ferramenta, não sei até que ponto vocês ouviram, né? Mas é uma ferramenta que foi desenvolvida para ser aplicada de forma prática dentro de uma ONG. Onde a gente atendia 150 adolescentes que estavam ali. Era uma ONG de vídeo, cinema e tal. Então, eles não estavam ali para comer melhor, para aprender sobre nutrição. Mas era a nossa intenção levar uma alimentação mais saudável, né? Para você ter uma ideia, eles levavam litros de refrigerante adoçado para o almoço. E era a nossa intenção fazer com que isso mudasse, né? E aí, essa ferramenta foi desenvolvida para que a gente conseguisse atrair o adolescente para ouvir um pouco sobre a alimentação. E ter ali a sua percepção de como ele comia. De como era a alimentação dele. E chegar às suas próprias conclusões. E uma das coisas que eu vou falar lá no meeting, não vou dar muito spoiler aqui, mas é justamente sobre isso, né? O adolescente, ele entra numa fase em que ele não gosta de ser mandado. Ele sente dentro dele que ele tem a capacidade plena de tomar suas próprias decisões. Inclusive alimentares, né? Exato, em todas as áreas. Muito, em todas as áreas. Então, é necessário que o nutricionista, ele se instrumentalize com ferramentas que possam levar o adolescente a também chegar em conclusões por eles mesmos de que eles precisam ou mudar ou prestar atenção. O que pode ser melhor isso, pode ser melhor aquilo. E aí, eu vou dividir essa ferramenta. Eu vou explicar sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta que pode ser adaptada. Mas vou dividir. Então, nesses 50 minutos, estou fazendo treinamento de velocidade da fala. Isso, para dividir em 50 minutos. Está me ouvindo falar bastante. Exato. Está me ouvindo bastante para poder falar rápido. Isso. Quando ela me falou, eu falei, gente, Déia, deixa eu entender. Eu já assisti palestras suas. Você consegue passar 100 slides em 30 minutos. Eu ainda não cheguei nessa proeza. Mas vou tentar falar sem respirar. Quem sabe eu consiga entregar tudo junto. Se for respirar, vai. Estou treinando, fazendo yoga. Tem sido ótimo. Mas você sabe que a culpa disso é da Débora. Eu vi que ela está aí no... A Débora está aí na... A Débora. Está assistindo a nossa live. Está a Débora. Ai, meu Deus. Travou de novo. Sem o... Estou ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. A sua imagem está travada, mas eu te ouço. Pois é. Para mim, está tudo travado. Eu estou até com medo de cair de novo. Eu não sei o que foi. Eu estou no 3G. Não sei se eu coloco no Wi-Fi. O que você acha? Eu estou no Wi-Fi. Estou no Wi-Fi. Deixa eu... Voltou. Voltou. Foi? Foi. Voltou. Pronto. Agora saí do 3G. Estou no Wi-Fi. Então, continuando. Eu estava falando para a Débora, que ela está aí, mandando o coração assim. É porque ela põe a gente para falar no congresso em 30 minutos. E aí, a gente tem que se virar nos 30 para dar o conteúdo. Foi exatamente lá que eu vi. Exatamente. E eu tenho uma coisa assim. Quando eu vou fazer uma palestra, Roberta, eu sempre... Se eu falar... Se você me chamar para falar em 15 minutos, nem que seja o último 3, 4 minutos, eu vou falar um pouco do que eu faço. Sim. Porque justamente, às vezes, eu acho que quando a gente dá teoria de mais ou só artigo e não fala o que você faz, todo mundo sai de lá assim, achando, nossa, é importante o tema. Sim. Nossa, ela sabe muito. Mas eu... Mas eu... Mas eu vou fazer com esse conteúdo. É isso. Exatamente o que eu sempre falo. Então, graças ao treinamento da Débora, que está aí dizendo que ama a gente, a gente também te ama, Débora. Estou obrigada, viu, por essa experiência. Exatamente. Eu fui treinando em palestras de 30 minutos, fazer uma introdução, dar o conteúdo científico e finalizado com a minha prática clínica. E aí, quando eu coloco para o meu palestrante falar 50 minutos... É, está achando que é muito, gente. É um curso completo. Está achando que é um curso especializante. É isso que eu estou achando. Praticamente um módulo de uma pós-graduação. Mas vai dar tudo certo. Estou treinando, estou treinando. Vai, vai sim. E aí, eu queria saber de você o que link... Eu imagino. Eu já estou ansiosa para assistir. E eu queria saber qual o link que a gente faz, do que você vai falar lá, que você não vai contar aqui, porque é para quem estiver lá. Mas com a introdução da alimentação complementar. Eu fiquei curiosa, porque foi você que me propôs de, na live, a gente falar sobre introdução alimentar. E eu fiquei curiosa, porque eu, como nutricionista materno-infatio, tenho a minha impressão da introdução alimentar e comportamento alimentar. Eu fiquei curiosa da sua impressão, já que você não é nutricionista materno-infatio, mas é especialista na área de comportamento alimentar. Tem até uma pós em nutrição comportamental. Sim, em terapia. Em terapia de comportamento alimentar. Você conta para a gente da sua pós, conta para a gente do que você faz. E o que visão, por que você quer falar de introdução alimentar? Na verdade, pelo seguinte, recentemente eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro sobre comportamento alimentar. E aí eu comecei a pesquisar os artigos, indo para a área da minha pós. Então, neurociência tem muito a ver com a construção desse comportamento, hormônio e tal. Não é simplesmente só o hábito. Depois de um tempo de hábito, você tem uma série de mudanças fisiológicas e metabólicas que podem acontecer por conta da introdução desse hábito. E aí, quando eu comecei a estudar a formação do comportamento, não tinha um artigo que não falasse da gestação ou da introdução alimentar. Dos primeiros mil dias. Aí eu falei, gente, não é possível ter que fazer a pós da ideia, porque é tudo sobre a introdução alimentar. Exatamente. E na verdade, é muito, é demais. Então, assim, quando a gente vai falar sobre estudar neurociências, quando a gente tenta se aprofundar na parte neuroendócrina, volta tudo para o começo. Então, como foi construído o hipotálamo? Como foi construído a sensação de saciedade de fome? E se coloca muito claramente que nós nascemos, e aí por isso a importância da introdução alimentar, nós nascemos com o nosso hipotálamo, nosso centro da saciedade da fome, completamente regulados. E eu faço uma comparação, né? Nós somos animais, ainda que racionais, nenhum animal na selva, ele está acima do peso, ou muito abaixo do peso, a não ser por uma doença, por algo patológico, né? Ele tem essa importância, essa regulação, essa autorregulação de fome e saciedade. E a criança, ela nasce justamente com essa fome, com essa saciedade e esses sinais completamente regulados. E é no momento da introdução alimentar e da oferta do alimento que pode ocorrer a desregulação, que vai determinar comportamentos que vão perdurar até a adolescência. É na introdução alimentar e na diversidade alimentar entregue para aquela criança que você tem registros importantíssimos que vão perdurar na adolescência, se vai ser um adolescente seletivo em frutas, verduras e legumes, por exemplo, ou não. E alguns artigos que ainda falam que a introdução de uma dieta hiperlipídica nesta fase, tanto na gestação, né? Que a gente já sabe, você fala muito bem sobre isso, como durante o início da vida, uma dieta, e seria aí uma dieta rica em junk food, em fast food, levam a um risco aumentado em 25% em transtornos de ansiedade ou transtornos psiquiátricos. Estamos juntas, estamos juntas, estamos aqui. São as gambiadas que eu fico. Tá tudo ótimo. Transtornos de ansiedade ou transtornos psiquiátricos de qualquer ordem na adolescência. Então hoje a gente já sabe que muito do que acontece durante o desenvolvimento é impactado principalmente pelo início desse desenvolvimento, aonde existe a formação, né? O hipotálamo ainda não está completamente formado, as sinapses não estão formadas, mas a cognição não está formada. E quando a gente fala em terapia de comportamento cognitivo, a gente tá falando dessa cognição. Então essa introdução alimentar é de extremíssima importância. Eu falo pra todas as mães, pra todas as pessoas que eu conheço que tem criança pequena, já até te indiquei paciente, dei o número do seu consultório, não foi? É porque eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a melhor... Ah, eu não sei quanto que eu levo nutricionista. Eu falei, já, agora, tenha uma nutricionista cuidando da introdução alimentar do seu filho, porque ali você vai moldar um comportamento alimentar que vai perdurar por muito tempo, e mais do que isso. É essa alimentação que vai sinalizar no sistema neuroendócrino dessa criança uma série de coisas, né? Então assim, tem tudo a ver. O que a gente mais ouve hoje, e aí até fazendo um link com a medicina do estilo de vida, que tá aí, que é maravilhosa também. Eu tenho uma psiquiatra que nós dividimos alguns pacientes, a doutora Ana Paula, da USP, ela é sensacional, e a gente tem estudado muito a respeito justamente dessa conexão, né? Da alimentação com o que acontece com o comportamento, e não o inverso, do comportamento alimentar levando a um comer correto, mas do contrário. Como você se alimentou e até onde isso te levou? O que isso te trouxe, né? E muitas vezes essa criança, ela está, e nesse caso a gente precisa muito trabalhar no comportamento da mãe e do pai. Então você trata a família. A criança recebe a introdução alimentar, mas esse pai e essa mãe, né? Ou o cuidador, ou o avô, a avó, eles precisam também receber essa terapia de comportamento alimentar. Porque existem crenças, mitos que a gente bem conhece, que interferem nesse momento, né? Existe também a falta do conhecimento de tudo que hoje já é estudado. Saiu uma pesquisa agora, recente, com uma amostra significativa, em que eles avaliaram, por exemplo, os adolescentes que bebiam, que faziam uso de bebidas açucaradas, né? Os sucos de caixinha e os refrigerantes açucarados, versus os que não faziam e colocaram na escala de comportamento ansioso, e foi, assim, extremamente significativa a diferença da ansiedade naqueles que se alimentavam com essas bebidas. Então hoje a gente já tem tanto estudo que fala que o alimento impacta o comportamento, né? E a gente entra nesse ciclo. Nossa, então as pessoas ansiosas se alimentam mais porque são ansiosas. Mas o que veio antes da ansiedade? Como era o alimento delas na infância, né? Eu não consigo atender um paciente no meu consultório sem perguntar como foi a sua infância? Você foi amamentado? Como foi a sua introdução alimentar? Quando eu pergunto isso, o paciente fala Será que eu lembro? Eu falo, se você não lembrar, me traz isso na próxima consulta. Eu preciso saber. Conversa com a sua mãe. E a gente vê que hoje existe essa alteração, né? Na sua palestra, inclusive, lá no Congresso da DEM, você falou bastante sobre a obesidade infantil e os índices, né? A prevalência da obesidade infantil hoje, o quanto é preocupante, o quanto a gente precisa mudar esse cenário, e o quanto a gente precisa fazer isso pelas crianças. E se a gente olhar também para a prevalência de ansiedade, síndrome do pânico, uma série de comportamentos alterados, será que não existe uma correlação, né? A ciência diz que sim. Existem fortes evidências que dizem que sim. E as evidências também dizem que você constrói o comportamento também através da entrega desses alimentos, né? Que tudo bem, o alimento pode ser construído pelo hábito, e obviamente a gente consegue mudar um hábito, embora seja extremamente difícil essa mudança, a gente sabe, né? É muito difícil mudar um hábito. É sofrida e difícil. Então, por que não começar com o hábito certo, na entrega de alimentos corretos, né? Ainda é um tabu. Quando eu falo, às vezes, mas você não dá verduras, né? Folhosos para o seu filho na introdução? Mas pode? E claro que pode, né? E claro que pode. E deve. Porque é ali que ele vai criar essas sinapses, né? A gente sabe que o hipotálamo de uma criança, ela adora o que é familiar. É por isso que aquele desenho passa todos os dias, o mesmo, e ela fica tranquilona. Quando começa a tocar a fazendinha, a criança fica muda, ela está tela, porque pronto, veio algo familiar. E aí, você vai querer introduzir, então, verduras, alimentos verdes, né? Com quantos anos dessa criança? Aquilo é estranho para ela. Não é que ela é seletiva. Aquilo é estranho para ela. Só que se você tem uma mãe e um pai seletivos, eles já oferecem com essa cara aqui, ó. É ou não é? O meu irmão, recentemente, teve a minha filhada, né? Ele falou, eu quero que você faça a introdução. Eu falei, Ju, eu não sou. Eu não tenho especialização em matéria infantil, mas eu vou estudar muito para fazer isso pela minha filha. Mas eu quero que seja. Óbvio, eu vou estudar, né? Sou nutre, vou estudar, vou pesquisar. Assiste meu curso online Bebê Vitaminado. Assisti, você acha que eu já vou assistir? Já assisti Bebê Vitaminado. Assisti Bebê Vitaminado, assisti o outro que você fala de introdução alimentar. Lancheirinha. E aí, óbvio, né? Essa coisa é muito incrível. Exatamente, o curso e a pessoa já assistiu. Querida, já paguei esse curso. Ah, ótimo, melhorou. Isso é que é amiga boa. E detalhe, eu paguei, fiz minha Nutrimantel infantil do consultório. Assisti, você vai assistir aqui comigo. Porque é muito importante. É muito importante, né? E a gente tem aí, nossos colegas de nutrição estão aí para isso, né? Para nos ensinar também. A gente tem que saber buscar essa informação. E aí, ele falou assim, gente, você pôs mamão. Eu falei, óbvio que eu pus mamão. Como que você não vai oferecer mamão para uma criança? A fruta é tão fácil da criança aceitar. Gente, gosto de óbito. Odeio mamão. Olha o que ele me lança. E olha o que ele vai passar da impressão do filho. Não, mas peraí. Eu tenho vídeo dele oferecer mamão. Porque eu falei, você odeia mamão. Seu filho não precisa odiar. Sua filha não precisa odiar mamão. E ele é esposa, odeia mamão. Falei, no momento do mamão, vocês vão se imbuir de todo conhecimento que eu passei para vocês do quanto é importante essa fruta na introdução alimentar da sua filha. E a hora que você for entregar, mostre sorriso. Tenha um comportamento positivo perante essa entrega. Então, ele fazia assim, ó. Que delícia, filha. E a mulher fazia, ó. Aí você não falou, você não precisa falar mentira, não. Não seja muito falso, que a criança vai perceber. Mas isso é extremamente importante. Porque, às vezes, isso é passado de mãe para o filho. E aí, ele falou assim, nossa, acho que é genético o gosto. Não, é ensinado. Eu não gosto, não tenho em casa. Quando eu te entrego, eu faço a careta. E você já aprendeu. Porque, obviamente, uma criança aprende. Quando a gente faz assim a cara feia e quando a gente faz a cara feliz, ela identifica. Imagina você entregar uma mão e fazer uma cara feia. Qual é o que vai ser marcado ali? E você percebe, e é engraçado que como eu atendo dessa forma, né? Em que eu peço o mapa do paciente, como foi a sua introdução alimentar, como foi a sua primeira infância, como foi a sua adolescência. E, às vezes, a mãe está junto e fala, gente, menina, é verdade. Ela nunca, nunca, ela não sabe o que é de ló. Porque, na verdade, ela não sabe o que é de ló. E aí, a casa não tinha os alimentos, a mãe não tinha esse hábito. E, muitas vezes, adolescentes vêm em consulta com a mãe falando, ela precisa, fala pra ela que precisa comer salada. E eu sempre pergunto, o quanto a senhora come de salada? É. Quantas vezes ela te assistiu fazendo isso? Porque a gente sabe que o comportamento, ele também é aprendido. E, pra criança, esse comportamento é muito aprendido por aquelas pessoas que são as pessoas que mais tempo passam com a criança. O comportamento, existe a imitação. A criança imita aquele que ela admira, que ela tem conexão, né? Que ela tem carinho. Então, é muito importante também a gente cuidar desse comportamento de pai e mãe. Porque, chega na adolescência, o pai e a mãe querem que o adolescente faça o que eles querem. E, quando eu pergunto como foi a introdução alimentar, ela nunca comeu. E, obviamente, foi muito mais difícil. Tem várias coisas que você falou aí, que me chamaram a atenção. Inclusive, algumas coisas que você falou, parece que você estava me assistindo antes da live. E eu estava palestrando, que tu sabe. Pois é, ou seja, você não estava me assistindo, foi realmente a introdução de pensamento. Porque eu vou palestrar, sexta-feira, agora, no Congresso de Longevidade Saudável. Do Ítalo Rashid, do Grupo Longevidade Saudável. E eu vou falar sobre vida intrauterina e longevidade. E aí, a gente se empolga, né? Porque, como eu amo muito isso, eu vou... E aí, eu fico tentando resumir, resumir, resumir. Mas, graças a Deus, eu vou ter uma hora para falar lá. Tá vendo? Viu, Débora? Pois é. Tudo que a gente... É que você falou aí sobre a questão do comportamento alimentar. E sobre a vida intrauterina, sobre junk foods, enfim. E sobre a questão que vai chegar agora lá na adolescência, que é o que eu quero falar. Tem a ver com a vida intrauterina. Então, assim, a gente vem numa sequência que essa introdução alimentar é primordial. Como a Roberta já falou perfeitamente. Mas ela também é sequência da vida intrauterina. Perfeito. Então, a gente tem hoje, e fazendo o gancho com você falando de adolescentes, a gente tem hoje uma estatística terrível de depressão na adolescência, de casos de esquizofrenia, né? De várias doenças psiquiátricas, inclusive. Que estão se manifestando na ansiedade, transtorno de ansiedade, enfim. Depressão e, de forma ainda muito mais triste, a questão do crescimento do suicídio na adolescência, né? A estatística é estarecedora. Terrível. E eu estudando sobre vida intrauterina e fazendo um link com a adolescência pra minha palestra, que é sobre outro assunto, como eu tenho aprendido sobre o que a gente tem feito de inflamação. Quando a gente é uma gestante inflamada, esse processo da inflamação da gestante, seja porque ela já é uma gestante obesa, ou porque ela já engravidou obesa, ou porque ela é engravida e tem um hábito a alimentar a custa de gordura de baixa qualidade, no caso gordura trans, excesso de gordura saturada, por exemplo, com jack foods, enfim. A cascata metabólica, eu vou levar isso lá pro meu congresso. Tem um paper que mostra exatamente isso, trabalhando em toda a placenta, inclusive na placenta, mostrando a parte da decídua, que a decídua da placenta é a parte materna. Então, essas interleucinas, essas citocinas inflamatórias que vêm pela inflamação da obesidade, elas passam pela placenta, alcançam o sangue do bebê, além de estimular uma cascata pró-inflamatória dentro do corpo do bebê e no cérebro do bebê. Além de fazer várias alterações epigenéticas, o que é mais triste ainda, porque além de ela deixar esse imprint no filho, isso vai passar, esse mecanismo epigenético passa pras outras gerações, ele também atua no cérebro, na criança, através das células da micróglia lá, fazendo com que elas tenham que fagocitar mais, isso gera um processo inflamatório maior, e esse processo inflamatório todo gera em doenças neurológicas, em aumento de ansiedade, de depressão, inclusive de autismo, claro que é uma área super polêmica, a gente tem que estudar mais sobre o autismo, existem várias hipóteses, mas inclusive os papers estão já relacionando, inclusive os casos aumentados de autismo, em mulheres que desenvolveram doenças inflamatórias na gestação, como diabetes gestacional, a questão do peso e a alimentação com junk foods. Então assim, resgatar a... Eu não tenho dúvidas, Roberta, eu não tenho dúvidas que a grande maioria, se não todas as doenças que a gente tem visto hoje, e que tem deixado a gente de boca aberta, de queixo caído pela estatística, pela incidência, pela gravidade, por estarem cada vez aparecendo mais em crianças, em jovens que antes jamais sejam com aquelas doenças, eu não tenho dúvidas que aquela hipótese de Barker, que depois foi confirmada pelo Lancet, por uma série de estudos, que essas doenças praticamente todas, se não todas, têm origem na vida intrauterina. Então eu fico muito feliz de ver você falando isso, porque embora a sua área seja uma, entre aspas, uma outra área, a nutrição ela é um grande, um guarda-chuva. A nutrição é nutrição. A nutrição é nutrição. É nutrição humana. E eu acho que quem vai fazer o bem para essa família, de repente é você que é a cunhada, que é a tia, e que está aí que vai usar o seu argumento, o seu conhecimento para informar. Porque eu falo assim, Roberta, quando a gente trata a estética, são áreas incríveis. Quando a gente fala do esporte, é uma área incrível. Mas é uma área que se você errar, se você falhar, você volta. Volta. Vamos voltar? Vamos pegar outro rumo? Vamos colocar isso aqui? Vamos usar outra estratégia? Vamos fazer outra estratégia? Agora, quando você erra no período intrauterino, você não vai ter como voltar. Tem um artigo que eu vou colocar nessa palestra, eu sempre coloco nas minhas palestras também, de 2016, chama Preconception Care, que ele fala, ele termina o artigo falando que as 38 semanas, dentro do útero, num ambiente supostamente protegido do útero, eu chego a me arrepiar, estou falando arrepiada, elas são mais arriscadas, do que os primeiros 38 anos de vida. Porque se você parar para pensar que o ser humano, na fecundação, é uma célula, e que em alguns dias, 200 e poucos dias, em nove meses, ele vai estar um garoto completo, com 3 quilos e pouquinho. O maior desenvolvimento ocorre em intrauterino. Nunca mais vai ter um desenvolvimento desse. Então, assim, e outra coisa que você falou, que eu vou voltar para você, mas é sobre a capacidade de autorregulação. No meu livro de nutrição materno infantil, eu falo muito sobre isso. Na pós-materna, a gente fala muito sobre isso, porque todo bebê nasce com capacidade de autorregulação. É isso. Exceto se ele tiver uma doença, uma síndrome muito rara. Exato. Uma patologia muito grave, que inclusive é muito rara, como o Prader-Wilis, enfim, que são patologias muito graves, síndromes muito raras. Mas o bebê, quando ele está no peito, mamando, se ele estiver satisfeito, não adianta você amarrar, empurrar, obrigar, que ele não amara mais. Ele para. Isso é instintivo. É a gente que tem que aprender com esses bebês. a comer até a gente se saciar. E aí eu entro um pouco na sua área, mas é isso que eu entendo. Eu acho que ele tem que ser a gente. Mas é a mesma área. A gente tem a mesma área. A gente tem que começar a falar dessa forma. É a mesma área. Se você não entender essa parte, se eu não entender essa parte, imagina eu trabalhar em comportamento, sem entender que o comportamento, ele é sinalizado na gestação. Ele é sinalizado na infância. Eu tenho que saber. porque senão eu vou estar dando murro em ponta de faca. Exatamente. Se eu não quiser cuidar, se eu estou cuidando de uma paciente, ela engravida. Como cuidar do comportamento, você não entender que nessa gestação ela tem todas as sinalizações possíveis que vão acontecer com a criança, com o comportamento dessa criança. E não só alimentar, com o comportamento neurológico. Exatamente. E aí eu quero dar a dica, porque com certeza deve ter muitas mães assistindo, que às vezes não são profissionais de saúde. Quem é profissional da saúde, que está aqui ouvindo a gente, está intimado aí para o meeting semana que vem, 23, 24 de novembro, pela Plenitude em São Paulo. Depois eu vou deixar o link para vocês. Mas quem não for, por exemplo, as mães, eu queria dar uma dica prática em relação à introdução alimentar sobre essa questão da capacidade de autorregulação. O que acontece é que o bebê, ele mama. E aí quando a gente começa a introdução alimentar com seis meses, a gente tem de seis meses a um ano para o período da introdução da alimentação complementar. Que é complementar ao leite. Que é complementar à amamentação. E aí depois que ela completa um ano, esse processo gradativamente vai se invertendo. Aí ele vai comer mais e mamar de forma complementar. Então isso é muito importante que a gente saiba. Porque o que acontece, as mães vão na consulta de introdução da alimentação complementar. No curso de horário eu falo isso. Aí eu explico para elas que é um processo, que no início ele vai jogar fora, ele não vai entender o que é para ele comer. Passa dois dias, elas ligam. O Andréia não comeu nada. Não comeu. Jogou na minha cara. Cuspiu. Ele não gosta disso. E aí ela já tem uma lista do que a criança não gosta. Não gosta. Perfeito. E aí em termos de comportamento alimentar, talvez essa seja uma dica muito importante, né Roberta? Dar tempo ao tempo e não forçar a barra. Porque quando a gente começa a perder o jogo para essa questão da autorregulação, quando a gente começa a forçar a barra, e muitas vezes isso nem é na introdução alimentar, às vezes na introdução alimentar eles até toleram mais, mas quando essa criança completa um aninho, que é aquela fase que a fome vai diminuir drasticamente, porque o ritmo de ganho de peso e de crescimento cai, aí a farina começa a surtar. Porque pensa, como é que esse menino com oito meses bate um pratão, agora com um ano ele está jogando brócolis na minha cara? Primeiro que ele não tem mais que dobrar de peso e tamanho, né? Isso acontece só no primeiro ano. Não vai triplicar o peso nem dobrar de tamanho, que é o que acontece no primeiro ano. Exato. Então ele vai ganhar menos peso e crescer menos. Às vezes não ganha peso quase nenhum. Nenhum. Se pegar uma virosa e ainda perde de 100 gramas, a mãe fica louca. É isso, né? É assim que acontece depois de um ano, exatamente. E aí o que acontece que a família... Substitui por junk food. Ele aceita mais fácil. O que acontece assim, às vezes a família está muito desesperada nessa fase, aí aparece alguém com aquele biscoitinho, não sei se eu posso falar o nome aqui, aquele biscoitinho doce. A gente não pode falar o nome de nada, né? Mas é aquele doce. É se escapulir, vocês me perdoem. Ou aquele potinho... E iogurte vermelho. Lá, é, aquele queijinho. E aí a família pensa, olha, se ele não come a comida, pelo menos ele está ingerindo a caloria, não vai morrer de fome. E aí começa a se perder o jogo. E a outra coisa é, você fez um prato, porque normalmente a criança com um ano e pouco, a família faz um prato, às vezes o cuidador faz um prato do tamanho que ele acha que ela precisa comer. E que, na verdade, às vezes é muito mais do que ela precisaria comer, né? Então, quando a família faz aquele prato e a criança não come tudo, aí começa, não, é só mais essa. É só mais essa colher. Tem que raspar o prato. Aí a gente começa a mudar esse mecanismo de autorregulação. Desregular. No sério, desregular esse mecanismo cerebral que veio bonitinho, mas que por insistência nossa, ao longo dos anos, ele começa a mudar. Essa criança depois não consegue diferir mais se ela está comendo por fome ou porque ela amou aquilo que é muito doce. E aí volta para o nosso consultório de novo para modular o comportamento alimentar, para tentar ensinar aquilo que a gente nasceu sabendo. Isso. E lembrando ainda, né, que a hora que entram essas ofertas de alimentos ricos em açúcares e tal, a sinalização em si de saciedade desses alimentos, ela é diferente, né? De um prato de verduras cheio de fibras, de uma fruta. Quando você tem fibra na alimentação, você tem melhor manejo de saciedade. Quando você tem algo molinho, docinho, você não tem tanta saciedade. No momento, você está saciado pelo gosto e não pela plenitude gástrica em si, mas logo depois você teve ali uma descarga de insulina que vai gerar mais fome e você vai pegar mais um docinho e mais um docinho e mais um docinho. E aí isso começa a acontecer como um ciclo, né? Até porque você não tem as sinalizações de saciedade que uma refeição completa e balanceada trariam. Exatamente. E aí você vai querendo sempre comer mais e aí a criança que tem uma necessidade calórica menor nessa fase, porque é menor, então ela deveria comer menos alimentos saudáveis, né? Comer em menor quantidade, porém alimentos saudáveis. Saudáveis. Ela começa a comer alimentos mais calóricos em pequenas quantidades. Muitas vezes, toda hora o biscoitinho, toda hora o potinho. E aí ela entra, ela sai de um processo para o processo da obesidade infantil, do sobrepeso da obesidade infantil, que é, na minha opinião, talvez uma das maiores tragédias dos nossos tempos, né? Você... A gente imaginar, a gente tem uma expectativa de que em 2025, que é praticamente amanhã, a gente tem aí quase 12 milhões de crianças obesas, né? No Brasil, que é quase a população da cidade de São Paulo. Então, isso é muito triste. Muito triste, porque para uma criança chegar a ficar obesa, tem que ter muito tempo de muito erro alimentar. Exato. Porque a criança compensa, ela gasta, ela corre. Então, quando... E aí a gente nem está falando sobrepeso, né, Roberta? Se a gente pegar sobrepeso... Sobrepeso é mais de 50%, vai. Muito elevado. Então, se a gente for pegar só as crianças obesas, o que já é uma tragédia, né? Eu gosto muito de alertar as mães, pessoas em relação a isso, porque às vezes a gente tem a cultura de que, ah, está gordinho, está obeso, mas depois... Não tem aquela história de quando casar, cara? Ah, ele vai crescer, vai ter o estirão e se resolve. E aí que entra a adolescência, onde você tem uma série de sinalizações já que foram feitas lá atrás e você não consegue autorregular essa alimentação. Os seus hormônios te trazem uma queda de serotonina, principalmente as meninas, que nos períodos de TPM tem queda de serotonina e vão buscar alimentos ricos em, na verdade, hoje em dia a gente sabe fenilalanina, precursor de triptofano, precursor de dopamina, chocolate, né? E aí você tem a entrada do chocolate em grandes quantidades, você tem... Toda vez que você sente essa ansiedade por conta dessa mudança hormonal, você já sabe onde buscar essa saciedade, que não é uma saciedade, mas é aquele conforto no alimento. e aí você tem um ciclo. Então, assim, tá tudo interligado, né, Déia? Não tem como separar. Tá tudo interligado. Então, é claro, a gente sabe que a gente não tinha essa ciência tão evoluída, né? Há anos atrás com essa mamãe gestante que ela não errou por querer ou ela não errou consciente de tudo isso. Mas hoje a gente já tem muito mais informação. Hoje, a gente já tem muito mais acesso ao nutricionista. Hoje já existem muito mais nutricionistas, né? Então, hoje a gente já tem como cuidar dessa mãe e passar essa informação o mais que a gente puder pra que ela saiba que na gestação é o período em que ela precisa se alimentar melhor, né? Que é o que eu falo. A gestação é o período em que você precisa se alimentar melhor do que nunca. Melhor do que nunca. Porque você tá ensinando o seu filho. Você tá construindo o seu filho. Você tá ensinando também o seu filho, né? Mas tudo bem se durante esse período da gestação, né? Se já passou, se já aconteceu. O quanto antes você conseguir intervir melhor. O quanto antes. Então, na amamentação, na introdução alimentar, na primeira infância, o quanto antes isso for inserido, revertido, melhor. Porque se você deixar pra reverter na adolescência, você tem outra questão acontecendo na adolescência, que é a mudança brusca de humor, a mudança brusca na personalidade e aquela sensação do adolescente falar não preciso mais de você opinando na minha comida. Eu decido que eu como. Pior, você tem esse adolescente passando muito mais tempo fora de casa. Não é você mais que entrega essa comida porque hoje em dia no ensino médio, né? Você tem um adolescente que fica na escola até as 15, até as 18, fazendo eletiva, fazendo o período estendido e ele se alimenta na cantina, ele se alimenta e é ele que vai escolher. E é exato. Se for um hábito pra ele comer a coxinha, é a coxinha. Se for um hábito comer o salgadinho, é o salgadinho. Se for um hábito tomar o refrigerante, é o refrigerante. Então é antes. Ele não tem que querer, ele não precisa precisar do refrigerante. E tem uma coisa que eu falo também que eu queria deixar aqui de mensagem. Daqui a pouco a gente tá batendo duas horas de live porque a gente é dessas, né? Mas o que eu gostaria de deixar... Nós temos aí uns 10 minutinhos. O que eu gostaria de deixar aqui é que às vezes me falam... Acho que você ouve muito mais do que eu, né? Que fala assim, ah, eu ofereço, só ofereci o refrigerante porque ele ficou me olhando, né? Ele fica com vontade quando ele me vê tomar. E aí eu falo, e você toma cerveja? Tomo. Ele fica te olhando. Você ofereceria cerveja? Não, porque o álcool faz mal. E eu falo, e o açúcar do refrigerante, não? Né? Parece óbvio pra gente. A gente sabe que sim, o açúcar do refrigerante, o que tem ali, o suquinho adoçado... Os aditivos, né? Os aditivos, também fazem mal. Só porque ele olha e tem vontade não significa que você tem que entregar, né? Porque se um dia ele for adolescente e tiver vontade de fazer algo errado porque ele viu alguém fazendo, ele tem que saber que não. Que não é pra fazer. E você ensinou isso pra ele, né? A tolerar a vontade do que não é bom. Porque essa vontade passa e é substituída por um outro momento. Então eu falo, poxa, se uma mãe não tá praticando isso na infância do filho, ele tem vontade, mas eu preciso ensinar, né? E não é fazendo uma restrição intensa, não é escondendo comida de criança, não é nada disso. mas é ensinando, né? É explicando. Se você não tá fazendo isso na primeira infância, como você acha que você vai ganhar esse controle na adolescência? A adolescência é muito mais difícil? Você vai perder cada vez mais. A adolescência é muito mais difícil. Os argumentos do seu filho são muito mais fortes, a independência dele é muito maior, a distância que ele fica de você. Exato. Ele tem muito mais influência do que debaixo do seu ombro, do seu colo, né? Então assim, comecem na fase mais fácil, por incrível que pareça, a fase mais fácil é na barriga, seguida da introdução alimentar. Exatamente, Roberta. E aí, acho uma questão também que você fala, entra um pouco na questão, duas questões, dois pontos importantes que você falou aí. Uma, em ser exemplo, né? Porque se essa criança tem vontade de tomar o refrigerante porque está no copo da mãe, do pai, por mais que ele diga que não pode tomar, ela vai tomar um dia. Porque a criança, ela modela, a gente não diz, a gente modela o comportamento. Então tem alguns artigos que mostram que a gente tem 85% de chance de modelar o comportamento do filho semelhante ao nosso. As ondas do eletroencefalograma da criança, quanto mais nova a criança, menores são essas ondas. Justamente, isso é evolutivo. Foi Deus que criou a gente assim, por quê? Porque eu só vou aprender que eu não posso atravessar a rua vendo meu pai não atravessando a rua. Então Deus já criou o cérebro da criança para que ela veja o adulto, ela imite o que o adulto faz e sobreviva na evolução. Então ela vai imitar o que a família faz. Ontem mesmo, eu palestrei no curso de gestantes lá na minha igreja na escola bíblica e falei para eles, olha, filho é sempre uma benção. Se vocês comem muito mal, se vocês comiam muito mal até ontem, até me ouvirem aqui, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que a partir de hoje vocês precisam se preocupar com o que vocês comem. Seja por toda essa questão da saúde da criança que eu explico para eles, seja porque ele vai comer o que vocês comem. Se ele abrir a geladeira estiver cheia de refrigerante, no início vocês vão conseguir barrar, mas lá na frente ela vai copiar como o filho do pai que xinga, xinga também. Assim como a bebida alcoólica, assim como uma série de coisas. Assim como a bebida alcoólica, assim como uma série de coisas. E uma outra questão que você fala, Roberta, que chamou minha atenção e que para a gente ir para a nossa reta final, infelizmente, é uma questão também sobre a autoridade dos pais, sobre os filhos. É óbvio que desde a introdução alimentar a gente respeita os sinais de saciedade, de fome da criança, a gente educa com amor, a gente permite várias possibilidades, mas desde o início da infância, os primeiros anos, e aí eu estou saindo dessa área alimentar, falando da área como mãe mesmo, é importante que os nossos filhos entendam até onde eles podem ir e entendam que a nossa palavra é sim e não. Porque às vezes um não vale muito mais para uma criança e eu não estou restringindo a alimento, pelo contrário, talvez não no alimento na porcaria, se essa criança vai com a gente no supermercado e a gente vai explicar para ele por que a gente não compra, por que a gente não come. Os meus filhos, o Davi me pergunta, mãe, mas o meu amigo, ele leva aquele biscoitinho colorido que você disse que eu não posso falar a marca aí, da nossa época, da década de 80, que a gente come, chega, dói o olho assim do glutamato, monossódico, enfim. E o Davi falou, o meu amiguinho leva aquele biscoitinho, mãe, e é um biscoitinho forte, eu já provei, por que eu não levo esse biscoitinho? E aí eu perguntei, Davi, na nossa casa tem esse biscoitinho? Não, por que? Porque, porque meu filho, a resposta da mamãe é não, você não pode comprar, você não pode levar, porque na hora da escola é a hora que você tem que mais aprender, que o seu cérebro tem que estar limpinho, a mamãe não deixa você levar porque a mamãe se preocupa com a sua saúde, a mamãe também não come porque não faz bem a saúde. E talvez a mamãe do seu amigo não saiba o que a mamãe sabe. Exatamente. Aí eu digo a ele, então você ensina para o seu amigo, fala para o seu amigo, mostra o seu lanchinho para ele, ensina para ele. Então são questões, Roberta, eu falo assim, a gente é nutricionista materno-fatio, a gente é nutricionista, seja de qualquer área que seja, a gente vai educar, a gente faz educação alimentar, está na base da nutrição. É isso aí. Porém, a responsabilidade primeira é dos pais. É isso aí. Porque o pai vai em você, às vezes ele paga uma consulta cara, ele fala assim, doutora, não funcionou. Ele está entregando a criança, tá? É isso aí. Ele fala, olha, eu trouxe esse menino para você dar um jeito nele, porque na minha casa não adianta mais eu falar. E aí eu falo, olha só, eu sou nutricionista materno-infantil, você é o pai, você é a mãe. Então a educação vai vir de vocês. É isso mesmo. Eu vou ensinar, eu vou falar sobre, a gente vai falar sobre ciência, sobre um monte de coisas, mas quem determina o que tem na sua casa, quem conversa sobre isso e quem é o principal responsável sobre isso é você, não sou eu, porque educação é responsabilidade dos pais. E se a criança não praticar o que foi aprendido, o que foi aprendido dentro do consultório com a nutricionista, ela vai esquecer. Exatamente. Tem uma pesquisa que fala que se você não pratica por sete dias ao menos, já na sequência do aprendizado, por sete dias o que você aprendeu, a chance de você reter só 25% da informação é 90%. Então quer dizer, a criança vai lá, te ouve, você ensina, mas a hora que ela volta para o ambiente que ela tem, ela vê tudo diferente daquilo que foi ensinado. Em sete dias acabou a consulta. Em sete dias acabou o que foi aprendido. Acabou. Exatamente. A gente vai ter que partir para a reta final. Eu quero que a gente responda uma perguntinha, pelo menos, de alguém aí. Se você quiser selecionar alguma, eu já pensei em uma aqui que eu vi várias vezes. Eu quero aproveitar que a Roberta está selecionando. Passa um olho aí só quanto eu dou o recado, porque se você achar alguma que você queira responder, assim, mas me perguntaram aí sobre quando a criança recusa a introdução alimentar, a gente vai falar sobre isso. Só fazendo uma pausa, o seguinte, gente, semana que vem, 23 e 24 de novembro, vai acontecer o terceiro meeting de nutrição materno infantil organizado por mim pela Plenitude em São Paulo. A gente tem as inscrições para o presencial. Ainda temos algumas vagas, está bem cheio, mas vocês vão entrar em aplenitude.com.br barra congresso e vão garantir a vaga de vocês para o presencial. Muito fonoaudiólogo, odonto-pediatra, pediatra, psicólogo, muitas vezes fala, André, eu posso fazer sua pós? Eu posso fazer isso? Olha, após ela, ela não é aberta para todos os profissionais, mas os meus eventos, os meus congressos e o meeting são abertos. Então, todo ano, e isso é muito importante, né, Roberta? Porque todo mundo, Lucas, coloca o link aí para o pessoal, eu vou colocar depois nos stories, eu vou fazer um stories colocando o link a Roberta também para vocês arrastarem e escrever. Exatamente. E é muito importante que outros profissionais estejam lá com a gente, porque o que a gente vai falar, lá não interessa só o nutricionista, interessa o pediatra, interessa o psicólogo, interessa o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, interessa todo mundo da área, o farmacêutico. Por quê? Porque a responsabilidade, a Abrami, a Associação Brasileira de Nutrição Materno e Infratil, que a gente organiza, eu sou presidente, fizemos congresso, ela é multiprofissional, justamente porque a gente entende que nós todos somos responsáveis pela saúde dessas crianças, dessa geração. então todo mundo tem que falar da importância da nutrição materno-infratil e cada um vai exercer a sua profissão dentro daquilo que é da sua competência. Mas conhecer, é isso, é isso. Todo mundo tem que conhecer. É também o dentista, Roberta, Deus abençoe que esse dentista que fale para ela, olha, não dê açúcar, porque eles falam, eu sei que eles falam, olha, não dê açúcar. Mas não é só por causa da cária, é por uma série de coisas. É por uma série de motivos, está formando o paladar, por isso todos os profissionais do Saúde estão convidados para estarem presencialmente, as vagas estão se esgotando, entrem depois na Plenitude, se inscrevam para estarem com a gente lá, a gente vai ter muita discussão clínica, muitos assuntos muito interessantes, eu vou colocar a programação para vocês. E quem, de hipótese nenhuma, puder estar presencialmente, entra no site e compra a versão online, porque também a gente vai ter isso disponível esse ano para que vocês não percam o conteúdo que vocês vão receber depois. Está imperdível, Murilo Pereira, Roberta Carbonari, Cláudia Antunes, a Cláudia está colocando o link para vocês aí nos comentários, a plenitude.com.br, Marcela Gregório, Ariane Young, a maior referência na alergia alimentar, vai falar sobre alergia alimentar, Roberta, e aleitamento materno, que é uma coisa muito triste que a gente vê, às vezes a mãe tem um diagnóstico de APLV, o bebê tem um diagnóstico de APLV, ou de alguma alergia até multi, e às vezes o profissional fala, olha, já tira o peito porque você não pode alimentar, porque você está com alergia, e pelo contrário, a alimentação do bebê que está em aleitamento materno e alergia, é uma dieta, é aleitamento materno com a dieta adequada para a mãe. É isso aí. A Ariana Young, que é a maior referência na alergia hoje no Brasil, vai estar lá falando sobre isso. O Glaucus, eu já falei aqui, mas não lembro se foi quando caiu a live, vai falar sobre crescimento intrauterino retardado, que é hoje um dos maiores impactos na programação metabólica, Roberta, é o bebê fiúr, esse bebê fiúr, é o bebê poupador, já nasce com fenómeno tipo poupador, é o bebê que adoece mais, que tem mais risco de doenças crônico não transmissíveis, e o Glaucus vai falar o que a gente pode fazer na gestação para minimizar esse impacto. A Aldinha vai falar sobre diabetes sensacional, o Rodrigo Manda, que você já tinha falado aqui, vai falar sobre interpretação de exames laboratoriais aplicados na pediatria e a nutrição, então vai ser sensacional, a gente vai ter só palestra incrível, e a Mari Fábio vai falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre prematuridade e uma palestra inédita que é Segredos do Consultório, que eu não vou contar ainda o que vai ter nela. Mas sabe aquela coisa? Você vai me esperar voltar? Você vai me esperar voltar para essa palestra? Vai ser no domingo essa palestra. Fechou. Eu vou falar sobre Segredos do Consultório, sabe aquilo que a gente vê ao longo de anos, as mães falando, poxa, eu já fui em 10 nutricionistas e não resolveu? Aí eu vim parar aqui em você, eu já tenho 5 dietas, eu já gastei um dinheirão, o que a gente observa que muitas vezes foi feito lá atrás e que o caminho foi diferente. É claro que ninguém é dono da razão, mas a gente vai tentar dar dicas práticas de como não errar no consultório, não cometer erros simples. Como identificar, né, esse caminho. Um acompanhamento nutricional mais eficaz na nutrição materno-infativa. Todo mundo convidado, todo mundo se inscrevendo logo após aqui a live. Eu vou deixar a live salva para vocês compartilharem também com todo mundo. Quer responder uma perguntinha, Roberta Saideira? Uma pergunta que eu queria responder com você. Eu vi uma pergunta super interessante. O que vocês acham da amamentação exclusiva até um ano? Quem começa respondendo? Eu vou falar só sobre a minha percepção, tá? Da amamentação exclusiva até um ano. É muito importante para o desenvolvimento da fala o processo de mastigação. Então, eu vou por esse lado e você entra no outro, tá? Então, sabe-se que a introdução alimentar precoce e prejudicial assim como a alimentação, introdução alimentar muito tardia, né? A introdução alimentar muito tardia pode levar a prejuízos da fala, a prejuízos da dicção. Na verdade, ao falar, a minha fonoaudióloga lá do consultório falou que não é dicção, mas quando a criança troca a letra, não sabe onde colocar a língua, demora mais tempo e aí no processo de início escolar, que hoje em dia as crianças vão com dois, três aninhos já para a escola e ainda não conseguem se expressar. Então, assim, o que eu levanto uma bandeira aqui é para verificar por que essa amamentação vai ser exclusiva até um ano. Se a criança já mostra os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar, por que esperar até um ano? Se ela tem acesso ao alimento e está pronta, já senta, o pescocinho já está durinho, a gente já consegue começar a introduzir esses alimentos, por que esperar até um ano? Então, é a minha posição com relação a isso. vai você, né? Pode ser que eu não seja. E aí, bom, então, o que a gente vê, os estudos mostram, Roberta, que a alimentação, a introdução alimentar precoce é prejudicial, mas ela tardia também é prejudicial para o hábito alimentar. Então, tem vários artigos que mostram que crianças que passaram dos nove a dez meses de vida com a introdução da alimentação complementar, ou seja, não tiveram essa introdução até entre seis, passaram de nove meses, começaram depois de nove meses, são crianças que tiveram mais seletividade alimentar, mais dificuldades alimentares depois. Então, assim, não é para retardar a introdução da alimentação complementar, além do fato de que depois dos seis meses, próximos aos seis meses, a absorção do ferro do leite materno é menor, então, precisa de um aporte maior na carne, seja lá quem for, se não for oferecida carne, outras estratégias, né? Porque a gente tem as filhas das plantas vegetarianas, no livro, no curso online Bebê Vitaminado, que vocês vão achar lá no meu site que tem gente perguntando, eu falo sobre isso, a gente aumenta a porção das leguminosas, enfim, mas nutricionalmente falando, o leite materno, depois de seis meses a um ano, e mesmo depois de um ano, ele continua muito importante, ele tem calorias, ele tem vitamina, ele tem um monte de coisa importante. Mas como complemento, né? é, de seis meses a um ano, ele ainda é principal, mas mesmo assim, ele só assim não vai garantir, principalmente, o aporte de ferro e a questão do hábito alimentar que é prejudicado quando essa alimentação complementar é tardia. Eu já tive no consultório crianças que mamaram exclusivamente por mais de um ano e que não eram meus pacientes, chegaram pra mim, já com essa história, não, começou a comer com um ano e três meses, começou a comer com um ano e dois, porque a família mesmo optou e coincidência ou não, essas crianças que eu acompanhei comeram, chegaram pra mim comendo muito mal. Então, a gente tá falando do leitamento na terra como forma exclusiva, né? Então, a gente não indica, exceto, Roberta, e eu não vou falar um ano, enfim, mas, por exemplo, que eu vou falar na minha palestra lá, por exemplo, se eu tenho um bebê prematuro extremo, uma criança que tem um atraso neurológico, que não tem, que não mostra prontidão, né? E que não tá prontidão, e que na idade corrigida, ele ainda, às vezes, nem alcançou esses seis meses. Ou uma criança que tem uma síndrome muito rara, aí são questões à parte, mas de forma geral, é sim pra iniciar a introdução alimentar. É claro que, ah, nossa, o bebê faz seis meses, eu tava no Japão, eu vou esperar... Beleza, espera um mês. Beleza, ou até um mês, não é seis meses, sete meses, mas... O que a gente tá falando é não retardar esse processo demais, tá? E aí perguntaram muito, eu não sei se vai dar tempo de responder, mas perguntaram muito sobre a criança que não aceita no início da introdução alimentar. No meu curso online Bebê Vitaminado também falo muito sobre isso, porque ele não tem que aceitar tudo da noite pro dia, ele vai aprender a comer, ele vai reconhecer, ele vai sentir o cheiro, ele vai ver vocês comendo, ele vai provar, você vai apresentar de uma forma diferente. A questão é ter paciência, perseverança, e persistir naquela oferta, porque com certeza ele vai aceitar. Perfeito. Querido, quero te agradecer muito, tô com medo de cair aqui pelo tempo, pela uma hora mais ou menos. Muito obrigada, a gente se encontra no meeting. já deu pra gente sentir aí, né gente, o nível dessa palestra, o quanto a gente tem pra aprender com a Roberta. A sua pós, eu vi gente perguntando, a sua pós é em comportamento alimentar, é em São Paulo, como funciona? É, é em comportamento alimentar, é a plenitude, é pela plenitude, a inscrição, é em São Paulo, só que essa turma que a gente iniciou agora tá completinha, as aulas já começaram há três meses, a gente tá com uma turma incrível, também do Brasil inteiro, que veio do Brasil inteiro, uma pós de 18 meses, presencial, e no caso do comportamento alimentar, a gente precisa que seja presencial, porque existe muito conteúdo prático. E a próxima turma é quando? Em sala, próxima turma, ano que vem, a gente ainda não tem o mês certo da abertura, mas é pro ano que vem, já teremos a segunda turma. Tá. E tem o curso de mentoria, curso de mentoria que começa agora, eu tô abrindo a comunidade, tô abrindo a comunidade, a Roberta tá lançando. Tem lá no meu Instagram, isso, tem lá o link, sou eu e o Valentim, eu coloco lá, é da mentoria que abriu ontem, É, vai ser muito legal. Tá, tá ótimo, depois vocês vão acompanhar a Roberta. E a minha pós, que eu vi gente perguntando aí, a sexta turma da minha pós de nutrição materno-infantil na prática clínica e ortomolecular começa em março, a gente já tem muita gente, provavelmente vão esgotar as vagas, mas as inscrições são pro www.faps.net, é pela FAPS, presencialmente também, pela proposta da gente lá do curso, acontece, a minha pós, pediatras, médicos podem fazer, ela é em nutrição materno-infantil, mas ela é aberta pra pediatras também, a gente tem alunos pediatras e essa interação é super bacana. A sua também? Também, a gente abriu pra pediatras. Vocês depois sigam a gente nas redes sociais, vocês vão pegar os links que a gente vai deixar nos stories. E o congresso, gente, tem muita gente perguntando, a Marielle, a doutora Marielle tá inscrita na pós, a gente vai se encontrar, é W, coloca aí Lucas, de novo o link, www.aplenitude.com.br Assim que acabar a live, eu vou deixar a live salva e eu vou colocar um stories com o link, não percam, gente, o conteúdo tá incrível, realmente, Roberta, eu tenho muitos depoimentos de quem vai nos meetings, quem foi no congresso da Abrame, de que às vezes é alguma coisa que você ouviu lá, é alguém que você conheceu e que mudou a sua forma de pensar, de atendimento, mudou a sua forma de trabalhar, às vezes de aprender a trabalhar em equipe, de conseguir visualizar isso, e às vezes muda a carreira, muda a vida da pessoa, então o que eu quero, Alexandre Aguiar, maravilhoso, olha quem tá aí, Roberta, gente, essa pós tá muito boa, essa pós não, essa live tá ao máximo, né? Só tem gente fina nesse lugar, esse homem, Alexandre Aguiar, esse cara sabe tudo da bioquímica, além de ser um grande amigo, professor da FAPS, coordenador de pós lá também, ele é professor da nossa pós, a gente agora na pós tem um módulo de adolescência, Roberta, incrível, que é ministrado pelo Alexandre, que demais, bioquímica da adolescência, o módulo vai ser em dezembro, a gente tá contando os minutos pra ter ele lá, ele arrasou no congresso da Abrame, e vai dar um... Vou invadir a aula dele em dezembro, tá? Ah, já tá convidada, já tá convidada, então beleza. é isso, a minha convidada nesse modo vai ser sensacional com a Alexandre Aguiar. Gente, muito obrigada. Roberto, vamos fazer aqui um coraçãozinho pro pedaço dar um print aí, ó. Gente, manda foto pra gente. Amei, viu, ideia. Ó. Gente, ela tá tão blogueira, essa ideia, ela faz até o coraçãozinho do print. Já, pra pegar a gente perfil. Sem falar, né? Ficar bem na foto com você. Exatamente, mandem pra gente, pra gente postar. Muito obrigada, que Deus abençoe você, a sua família. E gente, a gente se encontra no meeting semana que vem, que vai ser sensacional. Tô lá, leva corretivo pra mim que eu venho de um voo de 14h e 22h. Um beijo. Ótimo. Ótimo, que você vai falar bem rapidinho, vai ser um show. Incrível. Um beijo pra todo mundo, todo mundo se inscrevendo, quem tiver dúvida, manda mensagem pra mim ou pra Plenitude por direct. Tamo junto e a gente se encontra lá semana que vem. Sempre. Dé, beijo, um prazer. Beijo, Alê. Beijo, Lucas. Beijo, Até, linda, obrigada.